Salve, missus, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Vai dar namoro, o novo. Lá do canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E é, como vocês estão vendo, eu não tinha minha barba ontem na live, né? Mas é isso, vocês amanhã vão ver, como eu falei, vídeos que eu ainda estou aparecendo com a barba, mas não tem problema. Só bora acompanhar esse vídeo aqui do Felca, naquele mesmo esquema de sempre. Eu não acompanho esse negócio de vai dar namoro, tá? Mas bora ver o que ele está falando a respeito, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! E rei, tesa poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue aí me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Nária! Eu falei que eu não ia assistir o Vai Dar Namoro Novo, né? Mas ouvindo isso daí, é uma oportunidade de arrancar dinheiro fácil, de trouxa, né, de vocês que estão assistindo. Então eu mandei minha opinião, vou ver essa porcaria aqui, né? É pra me divertir, não? É pelo dinheiro mesmo. Eu não tenho essa coisa de amor pelo que eu faço, não, é uma coisa mais pelo dinheiro mesmo. Sincero, coi. Sincero. É da desumildade. Daí todo mundo falou assim, Não, saco, mas esse aqui tá bom. Oxe, esse aqui tá diferente pra caramba, legal pra caramba. Daí vamos ver mesmo aqui se tá diferente. Aqui, ó, olha lá, ó. Gustavo fica grávido e toca instrumento. Então assim, né? Pedro diz que meninas moram no coração dele, mano. O que que isso me diz? Nicole lambe o cotovelo, imita o Google e encantam dos rapazes. Nicole... Tá tudo bem? A felicidade é hora de chamar o nosso cardápio na tela porque tem homens lindos que vão entrar. Olha, temos um empresário, temos mais homem pelado. Como assim, mano? Eu tô vendo aqui. Onde que você viu homem pelado? Não seria seu imaginário, não? Talvez seu desejo oculto de ver um homem pelado ali na tela ou se lamber os beiços. Um homem pelado ali na tela pra você, ó. Não seria isso aqui, não? Quem te viu, quem te vê, hein, Rodrigão? Eu, hein? Puxa, parece um pintão na tela se ia gostar, não? Fala a verdade. Não precisa esconder, não, também. Não, Rodrigo, tá tranquilo. Rodrigo Faro, Rodrigo Faro, o artista, o artista Rodrigo Faro. O apresentador Rodrigo Faro. Pô, que título, hein? Nossa, tá com tudo, hein, Rodrigão? Sou seu fã, Rodrigo Faro. Sabe? Pô, te acompanho em tudo, sou fã mesmo. Fã do apresentador Rodrigo Faro. Você sabe que quem matou o John Lennon não foi um fã, né? É, Rodrigo Faro. Aliás, Rodrigo Faro, não. Rodrigo Faro. Agora o seu nome é Rodrigo Faro. É assim que eu gosto de te chamar. Mano, que aleatório. Eu, o Felca, decido como você vai ser chamado. A partir de agora, você vai ser chamado. Caramba, hein? O que que se tornou isso daqui? De um lado, eu tô vendo um puto de um anão comendo lasca de madeira do cenário. E do outro lado, tem dois homens seminu que estão indignados com esse anão. Você vê, esse anão é vestido de fruta. Ele tá vestido de fruta, ele tá reclamando que não pode comer a lasca. Então, assim, por que que é isso daqui, sabe? É isso? Hoje em dia, as pessoas gostam mesmo. Puxa. Isso daqui, e do outro lado, tem um... Olha, um verme de um anão miserável, vestido de morango triste pra caramba. Semblante pesado pra caramba. Então, assim, o que que é isso? Esse aqui que é o entretenimento, hoje em dia, pô, no meu tempo, nossa, até, pô... Eles estão errando a mão. A proposta era pra ser um programa de namoro, um programa divertido, de... de encontro de casais. Estão metendo anão no meio, vestido anão do jeito que bem entende. Bochete, mano. Fazendo o que quiser com um anão, com um homem seminu, com uma série de coisas. Daqui a pouco vai ter bicho, bestialidade. Eles estão errando a mão. Parece esquisito, mano. Isso não existe, não. Aí eu falo mesmo, gente. Tem que falar. Se eu não falar, ninguém fala. Então agora é hora de Vinicius mostrar toda a sua força no levantamento de abacacinho. Aí, olha, olha. Aí, põe nas costas. Põe nas costas aqui, põe. Agora no agachamento, agachamento. Aí, agachou. Agachou, agachou. Isso é bom, né? Isso tá estranho. Muito estranho. Quer dizer, às vezes... É verdade. Isso aqui não tá no contrato, não, pai. Não, não toque de mim, não. Esse porra desse anão, ele pensando, senão o cachê não cobra a dignidade que a essa hora tá do ralo. Eu vou te falar uma coisa pra você, anão. Eu não te conheço, mas vou falar do fundo do meu coração agora. Você pode ser mais do que isso. A sua condição de anão não te define. Né? Tá? Você pode ser mais do que se vestir de fruto e ficar sendo ridicularizado, humilhado por essa gente doente aí. Uma gente sádica, um pessoal ruim. Estamos todos com você, anão. Tá bom? O outro ali, tadinho, judiadinho no cantinho. O bichinho não fala nenhuma palavra, tá assustado, tadinho. Olha, carinho, vocês vão dar a volta por cima, tá, gente? Confia em mim. Olha, Bela, eu infelizmente não sou a Fela, mas você aceita ser minha Bela pra me tornar um príncipe? A dicção tá péssima que eu não entendi nada. Você aceita ser minha Bela pra essa capa? Você quer que eu sou o príncipe que eu quero pra você? Eu quero só comprar, que eu preciso a pôr você. Ah, Rodrigo Faro sem Lário. Eu não aguento. Ai, ai, isso é humor. Gente, não sabia que era assim, não. É sério? Puxa vida. Ai, gente, que Lário. Ai, que apressão. Nossa, muito, muito, muito engraçado. Nossa, coisa assim de humor mesmo. Olha, eu não sabia que era assim. Se eu soubesse... Ai, gente, nossa, se eu continuar rindo, eu vou... Onde que eu vou parar? Ai, não posso rir tanto. Eu não posso rir tanto, não me faz bem. Vocês entenderam o que ele falou? Vamos de novo, né, plateia? Ô, Bela, será que eu posso ser a sua Bela pra você? A Bela pra você? Nossa, calma. O menino errou. Gente, o menino não pode errar. Vixe. Errou, ué, não pode errar também, não. Ai, caramba. Tá indo bem, eu falo, pra quê que tem que ter cantada? Tira a cantada. Nossa, eu não tava na cara dele logo, que é mais fácil. Nossa. Foca a boca desse menino aí logo. Tá com tanta raiva assim dele, o bichinho só errou, tadinho. Tanta raiva assim dele ter errado, é um milhão no bichinho, pra ele ter errado, eu nunca vi isso na minha vida. Vamos ver se hoje vai, né, cara? O importante é ter fé. Isso, você pode ficar em pé. Olha! Rafa, você vai querer também entrar na briga ou não? Olha, eu tô achando que esse sonoplasta aí tá assistindo programa sem fone. Esses áudios que ele tá colocando, completamente nada a ver. Ele tá apertando os botões aleatórios. Tá falando assim, ah não, tô sendo pago pra... É pra apertar botão, né, pra fazer sentido. Ai, caraca. Tá apertando os botão aí na dele. Ele vai na dele, vai no jeitinho que ele dá pra fazer. Com você, Carla ou Kimberly, pode ir lá. A escolha é sua. Ih, rapaz, o cara tem shape. É, claro. Ah, não. Vem aí, é, é. Você quer beijar onde? No cu. Imagina. É nessas horas que a minha quinta séries ataca, tá ligado? Ainda bem que ele não falou, vixinha, curtia, fica um clima pesado. Não, não, não. Já pensou? Beijo grego no programa? Ia dar ruim, pô. Não vai não. Vai não. Agora o papel daquele porra de anão ali atrás é fazer o quê? De que, é, por que que exatamente que esse puta aí foi contratado? Não, daí você imagina aí na sua casa. A pessoa se inscreve no programa do Rodrigo Faro, daí fala, pô, tenho que preparar uma cantada até lá, né? É, tem um mês. Pô, eu tenho um mês pra preparar uma cantada. Daí fica pensando, pensa, pensa, pensa em alguma coisa que vai ser bacana, que vai conquistar. Daí, pô, chegou. Chegou o grande dia, é hoje, é o dia que eu vou me apresentar. Ele tá lá no camarim, pô, eu sou a estrela da noite, é hoje, é o dia. O grande dia é hoje. Cansou pra caramba, bolou uma cantada, assim. Pô, eu... Ficou treinando no espelho, assim, um mês. Um mês de espera é um mês que ele ficou treinando no espelho. Ele falava, assim, repetia, daí falava, repetia, via aperfeiçoando a cantada pra chegar na hora e fazer uma coisa bacana. Sim, exatamente, pô. Chega na hora, tá lá atrás do palco, pô, ansioso. Pensando, ou é hoje ou é nunca. Sabe, é hoje ou é nunca. Ele pensa, ele pode até pensar, ou é hoje ou é nunca. Daí ele entra, apresentar, quando chega na hora... Ah, cê trouxe um negocinho. Ah. É isso, sempre dá pra piorar. Vamos lá. Ó, um novelo de lã. Jogou. Achei que as gatinhas iam brincar. Pô, isso aí é meio deprimente, não é não? Jogou. O cara vai pro programa conquistar a menina, qual que é a primeira coisa que ele pensa? É, eu vou levar um pano, um novelo sujo. Ele chega na hora, atira. Novelo no chão. Uma coisa meio triste, se fala umas bobagens ali na hora que ninguém entende o que era pra ser. Pode vir brincar comigo. E fica por isso aí mesmo, tá bom, né? Quem sou eu? Eu... Agora que eu vou te contar, bicho. Meu... É sério que esse cara fez isso? Sério mesmo? Mano... Tá errado aí, olha. Olha, eu que devo ser louco. É... Se cada vez que eu pensar em você, sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? Por quê? Esse aqui é complicado, pô. Não é nem a pensada que incomoda. O que incomoda é ele falando isso daí sério. Epa. Pô, o cara esperou, ele se inscreveu no programa, e tem um... Sabe o que é isso daí? Ó, ó, sabe quando você tem uma ideia na cabeça, e você fica meio em dúvida, assim, pô, será que é bom, será que é ruim? Só que alguma coisa dentro de você avisa, um instinto, assim, fala, pô, isso daí é uma merda. Mas do que acontece? Vai passando os dias, passa tanto tempo que chega um momento que você se convence, você para de acreditar que é uma ideia absurda, e começa a considerar. Depois é isso daí, pô. É aquela parada que falam que quando você pensa numa coisa que você quer falar, na tua cabeça é maravilhoso aquilo que você pensou, mas quando você coloca em prática, em palavras, não é tão maravilhoso assim, e é a situação desses caras que fazem essas cantadas. Eu acho que eles são pagos para fazer isso, não é possível, cara. Adeus. Ele falando essa porcaria aí, como se tivesse o maior potencial do mundo. Epa. Epa. Aquele ali, ó, aquele ser humaninho ali, ó, pegou o danoninho dos outros lá e saiu correndo. Tá roubando comida? Tá roubando comida. Que isso, bicho, mas tu chegou agora e tá roubando comida das pessoas? Ele me gravou, em troca da gravação, eu peguei o danoninho dele. Ah, você pegou esse negócio? Claro, claro, você tava com fome. Olha, coitado, bicho, já tá fudido, já. Não pode nem comer, que é exposto. Passa por tudo isso daí, coitada. Danone é tratado igual bicho. Fala, ele foi no camarim pegar danone, como se tivesse fã de um cachorro que roubou uma comida da mesa. Caramba, cara. O cara é ser humano. O cara tá no direito dele também. O cara tá no direito dele de querer comer. Tava com fome. Tudo bem. Jonathan, quantos anos você tem, Jonathan? Tenho 21, cara. Faz o que da vida? Vou de tal influência. É legal, mas você faz o que, Davi? Nossa, como que essas pessoas não conseguem nesse programa se expor dessa forma, bicho? Nossa, eu acho que se eu tivesse ele, eu acho que eu ia convulsionar. Eu não ia aguentar, não. Eu ia ficar mal. As pessoas falam assim, nossa, tira esse cara daqui que ele tá deixando bad o clima, tá? Deixando pesado. Eu não consigo, pô. Muita gente esquisita. Eu não ia suportar, não. A não ser que eu tô nessa cadeira escolhendo uns homens gostosos pra mim. Daí, daí vale o preço. Ô, Felca, você tá muito estranho intimamente. O último vídeo também, você tava esquisito. Falar uns negócios meio estranhos, igual a de você também. Opa, do jeito que eu tô... Tá ficando doido, mano. E eu, hein? Agora, interessante. Uma coisa que eu percebi agora. Os anãos usam roupa tudo diferente. Em cada programa, eu fico pensando, será que tem uma equipe que monta e se faz um brainstorm pra montar isso daí? Pra escolher com o que eles vão humilhar. Fala assim, olha, eu acho que hoje dá pra botar um pênis assim, uma coisa que... Esse meio trajante pra família dele se envergonhar os anãos e ele dá tudo risada da cara dele, ó. Às vezes tem um esposo, dá bastante risada. Coitado, Zanão. Meu marido, né, tá vestido de pênis e não sei o quê. Aí o outro fala assim, não, mas acho que isso aí não condiz com o programa. Que tal a gente colocar uma tartaruga, assim, com casco bem pesado, faz de madeira, bota pedra, deixa bem pesado, assim, uma coisa assim. É difícil, um fargo, assim, todo fechado, assim, quente, pra ele ficar com mal-estar, uma coisa assim, bem ruim, assim, que ele vai se sentir mal pra caramba, assim, que ele vai olhar e fala, poxa, acho que é bacana, vocês vão achar que botar pedra, a gente cimenta a porra do caço, bota nas costas da mão, deixa ele mal mesmo. Eu acho que ele vai passar mal. As pessoas já estão tudo assim, ó, nossa, que bacana, que ideia bacana. Aí eu falo assim, eu acho que ele vai ficar mal pra caramba. Aí a pessoa lá atrás fala, não, isso aí acho que ele vai achar tranquilo, tem que ser pior. Isso aí não pode vir de uma mente saudável, não. Meninas, a decisão agora é de vocês. Quem que eu chamo pra entrar? Bom, o que acontece nessa cena aqui? Um homem vai até o programa se humilhar por mulheres que vão ridicularizá-lo e avaliá-lo como se ele fosse, assim, uma carne no açougue? Ah, não, pera. É isso que acontece em todos os programas. Na verdade, é esse o conceito. Eu só descrevei o programa. Isso ainda tá girando emprego. Dá pra acreditar? Quem que eu chamo pra entrar? O Luca ou o Michael? O Michael? Ah, que pariu. Michael? 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 Tá bom, mané. Caraca. Isso aqui eu gostei. Vai, manda, manda, manda. Eu sou o Luca, eu vim aqui pra conquistar uma de vocês. Achei todas vocês lindas. Estou precisando de alguém pra estar comigo, pra sair comigo, pra ir pra jantar. Pô, coitado. O cara tá se iluminando literalmente com as mulheres, cara. O cara tá... Eu preciso de uma mulher. Eu preciso de amor. Também. Jantar, essa coisa de comer é mesmo uma necessidade de fisiológica, minha. Ele é tímido, Faro. É tímido. Essa coisa de falar que a pessoa é tímida quando a pessoa não tá confortável é muito arrombado, né? Não, é verdade. É uma falta de empatia, né? É comum isso, né? É socialmente aceito. Todo mundo aceita. Ninguém discute. Por que que eu acho? Porque a pessoa, quando ela é tímida, ela não tem uma noção real de como as pessoas tão vendo ela. Ela tá com a esperança ali de não estar aparentando que tá tão nervoso. Daí a pessoa aponta que você é tímido. Ele é tímido. Pronto. Você quebra, pô. Você quebra, pô. Você quebra, pô. Você que ferrou. As pessoas estão percebendo que eu tô nervoso. Pior que é. E você fica com muito pior essa descarrilha. Quem tem problema de introversão, de ser tímido, de ser fechado, sabe o que eu tô falando. Mas aí é que a questão. A pessoa que fala isso, ela sabe disso. Ela sabe, mas é isso que ela quer. É uma coisa mesmo de sadismo, Olha, falando a verdade, você é uma dessas pessoas que é a primeira oportunidade de exercer poder sobre o próximo, ela vai exercer. Exato. Olá, menina. Eu chamo Danilo. Quem quiser aprender a surfar a convidada. Se não, pode jantar comigo. Esse é meu chaveco. E ele faz a comida. Emily, você gostou do Danilão? Vai querer conversar com ele, sim ou não? Danilo, você faria uma comida vegana pra mim? Claro que você quiser. Pô, o vegano tem toda hora que inclui isso na sua. Ai, ai. Sabe quem que não é vegano? Esse anão aí, sei como o que tem. Eu tinha que ter um direito nem escolher. Esse é como o resto dos outros que sobrou dos outros. Nossa, que coitado. Não, hoje não, Faro. Ele tá bem disputado por aqui. Osidão, Faro. Ele até que é bonitinho, mas osidão. Ai, ai. Eu vou fazer algo aqui que elas podem passar ou por baixo ou por cima. Vai, Dudu, faz aí o que você quer. Ai, não, mano. É aquele cara da ponte? Putz. Vai. O que que? Ah! Puxa, que legal você aparecer em rede nacional. Mas a que preço? Até a próxima. Tá que pariu. Pô, fico me perguntando se alguma dessas mulher já caiu nesse tipo de cantada ridícula. Porque eu vou te falar, meu irmão. Olha, um mais ridículo que o outro, cara. É verdade. Meu Deus do céu. Bom, é isso, gente. O link do Felca vai estar na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o react. Vamos aguardar mais vídeos dele aí. E também de outros canais que vocês quiserem deixar aí nos comentários. Bora ver juntos, tá? Não se preocupe que hoje ainda vai ter mais um vídeo às quatro da tarde, tá bom? Para poder animar o dia de vocês por completo. Gente, eu vou ficando por aqui. só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.